A partir de agora está no ar o Design Out e vocês vão conhecer um projeto muito interessante. Vamos viajar no tempo, na década de 50, quando a arquitetura modernista estava dominando o nosso Brasil. Sejam bem-vindos ao projeto da arquiteta Isabel Konder Comparato. E que prazer receber essa arquiteta lindíssima, descolada, uma arquiteta que muitos anos de carreira, mas sempre muito atual, Isabel Konder Comparato. Tudo bem contigo, linda? Oi, Alex. Prazer em recebê-la no Inhalta, nesse jardim lindíssimo, com passarinhos. Estou aqui com vocês. Não, não é bom demais essa energia, essa coisa contagiante. A gente está aqui fora de São Paulo, nem parece que estamos numa residência paulista, no meio aqui dessa vegetação maravilhosa com esses pássaros. As pessoas conhecem São Paulo por causa dos prédios, dos asfaltos, das construções, mas esquece que São Paulo tem seus bairros também, né? Pois é, e eu acho que aqui o interessante dessa residência aqui, dessa cliente que eu adoro, é poder ter um refúgio na cidade. Você conseguir descansar e relaxar na sua própria cidade. Eu moro no interior, então eu tenho um hábitos interior, e quando eu entrei aqui, eu falei, meu Deus do céu, parece que eu estou entrando numa casa de interior, sabe? De bairro mesmo. Nós estamos, só para situar, nós estamos no Alto da Lapa, né? Uma região bem nobre aqui de São Paulo, mas que é muito, hoje, muito confuso na cabeça das pessoas entender que São Paulo é possível viver bem, como se estivesse quase que num campo, né? Exatamente, tem essa praça toda, e a gente buscou, assim, trazer o verde para dentro de casa. Então, o jardim faz parte dessa casa, ela tem esse terraço aqui, que abraça, que convida para a gente ficar nessa área externa, é uma casa para receber pessoas. Como é que as pessoas pensavam? Essa casa é uma casa da década de 50? 50! Coisa linda, estamos vendo a fachada dela de fora, lá de fora dá para ver melhor do que aqui dentro, né? É, tem esses pilotis, esse teto inclinado. Por que eles faziam esse tipo de construção na época, você sabe me dizer ou não? Não, era o estilo da época mesmo. Era muito bonito, é... É lindo, é, era na época que a arquitetura estava no auge, né? E é uma casa que não tem degrau também, então, ela é toda plana e ela é toda voltada para os jardins, tem um jardim interno, então, assim, a ideia... Aqui não existia portão na época, né? Então, assim, era realmente, era de um... Essa casa pertencia a um médico de Campinas, e ele vinha para cá e não tinha portão, era assim, era quase interior mesmo. Que loucura, né? Como mudam as coisas, né? Água, me diga uma coisa, quando você, a gente fala aqui de... Dessa área aqui, eu queria começar pelo teu living, que está lindo também, eu queria que você destacasse os seus móveis, e ao mesmo tempo, o que ficou do que era na época, só para as pessoas se situarem melhor em casa. Então, bom, existe uma lareira, que é o centro desta casa, e era o centro também do convívio da sala. E a gente quis ampliar um pouquinho, trazer móveis de época, e mesclar com móveis, assim, de couro, de fibra, e uma mesa, uma mesa que foi, assim, um pedido, ela foi toda machetada, em trancoso. Então, tudo aqui tem uma história. Tem aqui uma fonte que veio de Piracaia, que era pro batizado das filhas aqui, da moradora. Então, tudo foi tendo um porquê de estar aqui. É, eu vejo que tem bastante quadro, que você gosta muito também, entendeu? Adorei aquela peça. Essa peça que você falou que foi machetada lá em trancoso, né? Que, aliás, é um belo lugar. É, pelo Ricardo Salém. Ai, que bacana. Demorou seis meses. Chegou aqui pela Varig, aqui nessa casa. Pela Varig. A gente encomendou, porque tem um desenho do quadrado, de trancoso. Então, assim, são peças que têm uma história. E os quadros todos aqui, a moradora é apaixonada por quadros. Então, assim, a gente gosta de representar um pouco a história nos objetos. Qual que é o estilo que nós podemos denominar nessa arquitetura? Então, aqui, esse estilo clássico, com móveis antigos, de época. Muita madeira, trabalhos, muito couro e tecido seda nas almofadas. E, claro, quadros que tenham a ver com a história dessa família. Eu estou apaixonada. Bom, eu sempre gostei dessa coisa do antigo, né? E a construção modernista. Aqui em São Paulo tem muita obra modernista. Temos. Muita, muito. Muitos exemplos, né? E essa região aqui deve estar lotada, inclusive. Mas é um diferencial fantástico. Deixa eu aproveitar que eu quero saber do outro ambiente também. Me parece que tem móveis antigos ali. É muito agradável. Tem uma outra mesa. Por que você manteve? Que é uma sala de almoço, alguma coisa? É uma sala de almoço e, ao mesmo tempo, de TV. Ela é dividida por um móvel bufê, que é da Alessandra Delgado, que eu adoro. Inclusive, é amiga minha, é super talentosa. Beijo, Alessandra! E a estante é uma estante original, a estante da TV. Nós fizemos questão de manter o teto inclinado. Então, a gente conseguiu fazer uma parede de quadros, que a gente pode ver tanto da copa, da mesa, que é uma mesa também toda de zebrano, que é um estilo que eu gosto muito. A gente quis manter essa claridade nessa sala. É uma sala convivial, onde todo mundo se encontra também. Agora, o que é interessante dentro da arquitetura, voltando um pouquinho para ela, como ela tem... as aberturas são amplas e muita luz dentro da casa. É, porque você vê, aqui temos assim, toda essa sala é voltada para esse jardim. E essa sala de TV, ela é voltada para um jardim interno. Então, assim, os ambientes são permeados por esse verde que acaba entrando. E a moradora gosta muito de flores, vasos, sempre tem algo verde dentro da casa. A natureza faz parte... Faz parte do que permite você se sentir mais relaxado, né? Mais vivo, inclusive. A gente se sente mais vivo, né? Não, a gente se sente mais conectado com a terra, com o nosso ambiente, nosso clima. Isso é muito bom. Olha, gente, esse quarto que essa mulher preparou. Imagina dormir num quarto desse todos os dias. Você abre e tem todo esse jardim, assim, praticamente invadindo você. Que lindo esse quarto, né? Parece que você está num quartinho... É um cantinho de uma fazenda, não parece? Você descansar e olhar para o verde, você sentir que a tarde bate sol no pé da sua cama, você ouve os passarinhos de manhã. Então, é realmente um momento para relaxar, para você descansar. Ali são duas janelas, mas o quarto tem duas janelas. Olha que interessante. Também faz parte do projeto inicial? Não, no projeto inicial só havia uma janela. Ah, você que mudou. Colocamos uma a mais para poder olhar para o jardim lateral e o jardim dos fundos. Olha que sensibilidade, gente. Olha a diferença que deu nesse quarto, né? A primeira coisa que eu vi foi essa janela. Falei, opa, tem duas janelas? E aí, esse jardim, você olha para cá, olha para lá, tem jardim para tudo quanto é lado. Parabéns, é uma belíssima ideia. Obrigada. Os nobres são todos da casa pronta, que eu adoro. E as almofadas, eu sempre gosto de ter coloridas. Isso, a gente tem que estar à vontade. A vontade, mas tem um sofazinho também ali, tem linho, é um sofá de linho ali, né? É. Bonito também, bem aconchegante, para você sentar, relaxar um pouquinho, ler antes de deitar. É, você dá uma lida, isso é muito importante, os moradores gostam de ler, muitos livros nessa casa também. Isso é muito bom. A gente tem que fazer uma casa para o morador. Então, deixa eu perguntar um negócio de quarto, na sua opinião, já que vi que você é bem interessante como arquiteto. Um quarto, a gente quando bate o olho no quarto, como a gente sabe que um quarto é confortável? Esse eu já sei que é, né? Aí você olha uma cama que é convidativa. Como é que a gente faz para ter um quarto confortável, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas confundem um pouco a beleza só do móvel com o conforto que nós precisamos ter no quarto. Qual que é a tua referência? Bom, é claro, uma boa cama, um bom móvel, criados com luz, uma luz de leitura e uma luz mais baixa que você pode dimerizar. Um piso mais quente. Piso mais quente, com certeza, sempre a madeira não tem igual e tons quentes, tudo não pode ser branco. Tem que ter um pouco de cor para dar um pouco de alegria, um pouco de animação. Perfeitamente. Dado o recado, dado o recado. Agora eu quero falar dessa área, essa área de lazer, começando aqui por essa varanda. Ela é praticamente toda varandada a casa, né? Pois é, é uma varanda enorme, com piso original, que nós resolvemos manter, original, todos os pilares originais, as luminárias. E a ideia é que a varanda é uma outra sala, é a nossa sala de fim de semana, né? O morador adora receber amigos, familiares. Percebe, né? Olha o que ele fez ali, o espaço gourmet dele. E a ideia, por ter filhas já mais velhas, então a ideia é que os filhos recebam os amigos deles aqui. Então a gente pode conviver. É uma varanda assim, convivial. Inclusive, aí, houve o pedido de fazer um ofurô com tampo, que é ótimo, né? Porque aqui muitas árvores e tal. Então você pode aproveitar como piscina no verão, no inverno. E ele é extremamente usado, inclusive à noite, que é maravilhoso. A gente ilumina todo o jardim, a moradora pode aproveitar... É o espírito de trancoso aqui, né? É, é um pouco. Ah, te peguei. É o espírito de trancoso aqui, é o espírito de praia. Também com esse jardim em nossa volta aqui. A gente sempre reproduz os espaços que a gente ama. Fonte da sabedoria e fonte da intelectualidade. E da juventude. Ai, meu Deus. Olha, isso que é a fonte da juventude. Vem depois do furô ali, viu? Meu Deus do céu, que gracinha, né? Pedra se usa muito em jardim também, né? Sim, sim. Esse jardim, ele tinha umas árvores originais, mas ele foi todo repaginado pela Guaimbé Paisagismo. A Gabriela Rossi, que fez todo esse paisagismo e que deixou tão aconchegante esse canto todo, essas pedras, todo iluminado. Então, enfim, houve esse trabalho dessa colega maravilhosa. Olha, Isa, é sensacional essa casa. Eu moraria fácil aqui nessa casa. Adorei o tigre lá e o tigrinho aqui, ó. Ah, é uma tigreza. Uma tigreza. É uma casa de mulheres. Uma casa de mulheres. Olha a tigra, a tigra perigosa. Linda, linda. E aqui tem a... Como é o nome dessa gatinha? Ah, é essa gatinha Nege. Ela faz parte também dessa casa. Ela está bem à vontade, inclusive, nessas cadeiras aqui. Da Tidelli. Essa cadeira da Tidelli. Não vai durar muito com ela aí. É, não. Ela respeita. Ó, que gracinha. Adoro gato. Que prazer conhecê-la. Parabéns pro seu trabalho. Não, pra mim é gratidão por você estar aqui. A Isa Konder é uma arquiteta, como eu já disse no começo, bem atual. Seu escritório, só pra contar, também fica nos fundis. Você resolveu sair do escritório, de prédio e ir pra um jardim também, porque sabemos. Eu tenho um escritório também, que é num bairro residencial. Aí eu consigo receber os clientes, inclusive, à noite, porque muitos clientes não têm horário. Melhor coisa, melhor coisa. É, você não tem nada de boba, não. Não, não, né? É, qualquer hora. Vem cá, já toma um vinho com o cliente, o cliente já se sente em casa, aí já tá tudo certo. Pena que não vim gravar no final da tarde pra abrir um champanhe nessa casa. Mas eu posso oferecer um café. Ah, você já me deu. Aí eu tomo outro depois. Prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Seja muito feliz. Prazer é meu. Estou muito feliz de poder receber você nesse projeto que eu adoro e que é como se fosse minha casa. O pai dela é francês. Então vamos encerrar com a língua francesa. Prazer em se conectar, madame. Enchante. Enchante. Até já.